Você é meu amor, você é minha vida, você é a melhor, é minha favorita Você é meu amor, é a minha paixão, você dispara o meu coração Sucesso novo galera, volume 13, arrebenta o coração E o telefone sucesso galera é 73-3639-356 Valeu, esse é o telefone sucesso É só te ver que eu fico assim, me coloco atrapalhado e fora de mim Quando toca me derreto, me beijo e eu viajo, assim é um homem apaixonado É só te ver que eu fico assim, me coloco atrapalhado e fora de mim Eu sei que isso é amor, não tem explicação, você dispara o meu coração Fico o tempo todo sorrindo Quando a gente ama é tão lindo Os olhos não conseguem disfarçar Fico o tempo todo sorrindo Quando a gente ama é tão lindo Você me fala que eu sou seu e você é minha Você é mais de 100% é presente de Deus Você é meu amor, você é minha vida Você é a melhor, é minha favorita Você é meu amor, é a minha paixão Você dispara o meu coração Você é meu amor, você é minha vida Você é a melhor, é minha favorita Eu sei que isso é amor, não tem explicação Você dispara o meu coração Fico o tempo todo sorrindo Quando a gente ama é tão lindo Os olhos não conseguem disfarçar Fico o tempo todo sorrindo Quando a gente ama é tão lindo Você me fala que eu sou seu e você é minha Você é mais de 100% é presente de Deus Você é meu amor, você é minha vida Você é a melhor, é minha favorita Você é meu amor, é a minha paixão Você dispara o meu coração Você é meu amor, você é minha vida Você é a melhor, é minha favorita Eu sei que isso é amor, não tem explicação Você dispara o meu coração 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 Por que não larga de bobeira e vem ficar comigo E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô te esperando pra gente se amar Essa música é linda galera, sucesso novo, volume 13 Chega de me controlar, aceite como eu sou Chega de falar que eu tenho outro amor Te quero só pra mim Chega de fazer promessas pro meu coração Eu já não aguento essa solidão Por que me trata assim? Será que não percebe o quanto eu te amo Quando a saudade bate é seu nome que eu chamo E tudo que eu olho me lembra você Será que não percebe o quanto eu te quero? Cansei dessa ilusão, faz tempo que te espero Eu já tentei, mas não consigo te esquecer Por que não larga de bobeira e vem ficar comigo E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô te esperando pra gente se amar Eu tô te esperando pra gente se amar O telefone do sucesso é 733-3639-3566 Celular 91119-3889 Fala comigo e a tradução Chega de me controlar, aceite como eu sou Chega de falar que eu tenho outro amor Te quero só pra mim Chega de fazer promessas pro meu coração Eu já não aguento essa solidão Por que me trata assim? Será que não percebe o quanto eu te amo Toda saudade bate é seu nome que eu chamo E tudo que eu olho me lê pra você Será que não percebe o quanto eu te quero? Cansei dessa ilusão, faz tempo que te espero Eu já tentei, mas não consigo te esquecer Por que não larga de bobeira e vem ficar comigo? E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô te esperando pra gente se amar Por que não larga de bobeira e vem ficar comigo? E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô te esperando pra gente se amar Por que não larga de bobeira e vem ficar comigo? E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô te esperando pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Paixão Promete amor sincero a vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Me vive jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não compilada Se eu seguir o seu caminho chegarei o céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando a água só me encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e é mau sono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar Que não quer me entregar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e é mau sono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respirou Sinto que respirou Sinto que respirou Mentes tão bem Que até chega a imaginar Que até chega a imaginar Que não quer me entregar Que me ama de verdade Mentes tão bem Que me ama de verdade Você mente Mentes tão bem Sucesso novo galera Volume 13 Muita paixão demais galera Você vive grudada Feito tatuagem Nesse cara Ele não te ama Não te merece Não te namora Eu aqui querendo Ele se dane Que vai embora Se você quiser O meu coração Vai ser seu agora Se você quiser Vou te dar amor Vinte e quatro horas Derrama esse amor em mim Derrama 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 esse amor em mim Eu vou te mostrar Como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama 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 esse amor em mim Eu vou te mostrar Como é que se ama Você vive grudada Feito tatuagem Nesse cara Ele não te ama Não te merece Não te namora Eu aqui querendo Ele se dane Que vai embora Se você quiser O meu coração Vai ser seu agora Se você quiser Vou te dar amor Vinte e quatro horas Derrama esse amor em mim Derrama Derrama, derrama, derrama esse amor em mim, eu vou te mostrar como é que se ama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim, eu vou te mostrar como é que se ama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim, eu vou te mostrar como é que se ama. Música Todo do lado da cidade querem não te ver, mas tudo aqui é tão distante de você, é madrugada e a saudade não quer dormir. Entrei até pedi carona mas ninguém parou, o celular que não pega eu acho que cortou, posso fazer meu coração lotado de amor. Eu tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga, escuta, tô no orelhão, se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí. Eu tô ligando a cobrar, mas não desliga não, é só um apaixonado nessa ligação, desesperadamente procurando uma saída, você é o amor da minha vida. Música Você é o amor da minha vida. Música Todo do lado da cidade querem não te ver, mas tudo aqui é tão distante de você, é madrugada e a saudade não, não quer dormir. Música Tentei até pedi carona mas ninguém parou, o celular que não pega eu acho que cortou, posso fazer meu coração e o coração lotado de amor. Música Eu tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga, escuta, tô no orelhão, se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí. Música Eu tô ligando a cobrar para o seu coração, eu tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga, escuta, tô no orelhão, se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí. Música Eu tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga não, é só um apaixonado nessa ligação, desesperadamente procurando uma saída. Você é o amor da minha vida, você é o amor da minha vida. Música 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 Esse é o estúdio do sucesso. Música 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 Quero aproveitar e mandar um forte abraço a toda a minha galera linda da Bahia, e de todo o Brasil. Música 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 Hoje tá fazendo um mês, se ela for embora, são fritas dias que eu estou nessa louca saudade, não tenho notícias, não sei aonde ela estar agora. Música 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 Toda vez que eu penso na elacoração e nada É só marca mais uma ainda comanda E por favor você bate na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gola eu sinto o meu peito E gostar do dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara Não quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso na elacoração e nada É só marca mais uma ainda comanda E por favor você bate na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gola eu sinto o meu peito E gostar do dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gola eu sinto o meu peito E gostar do dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Essa vai pra toda a galera linda de Léus Amo vocês demais Uh! O meu grande amor Vixia meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos Parecia um avô O meu grande amor Sabe entender todos os meus sentimentos Lia os meus pensamentos Num momento de dor O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca mordei no meu corpo E eu me atirando sem medo no posto Pra que ele olhasse entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Com uma paixão Com uma paixão tem o amor de perdido Comer que meu sonho chegava ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Toda paixão meu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Com simples capricho Te ama ao mal Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal O que ele fez O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca mordei no meu corpo E eu me atirando sem medo no posto Pra que ele olhasse entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Nenhuma paixão Nenhuma paixão tem o amor de perigo Comer que meu sonho chegava ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Toda paixão meu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Com simples capricho Te ama uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal O que ele fez Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Toda paixão meu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Com simples capricho Te ama uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal O que ele fez Não só foi uma chuva de verão Nenhuma paixão de carnaval Foi só uma noite de prazer Foi muito mais Foi tudo Mais do que eu pude imaginar Mais do que eu sempre sonhei Quando vi amor Te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Mais uma chance Se eu fosse você Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria De deixar morrer De deixar morrer Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Arrebenta coração Só que o destino preparou Uma armadilha Uma armadilha pra nos separar E conseguiu Que conseguiu Nosso amor 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 Pra você Eu fiz canção Entreguei o meu amor Mas você não quis saber Que expressou Meu coração Veja só que povo eu fui De querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor O amor Só é amor Como dois corações Te unem a um só coração A um só coração A um só coração O amor O amor Só é amor Como dois corações Te unem a um só coração A um só coração Pra você eu fiz canção, entreguei o meu amor Mas você não quis saber, expressou meu coração Veja só que povo eu fui, de querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor, o amor só é amor, como dois corações Se une a um só coração, a um só coração, a um só coração O amor, o amor só é amor, como dois corações Se une a um só coração, a um só coração, a um só coração O amor, o amor só é amor, como dois corações Se une a um só coração, a um só coração, a um só coração O amor, o amor só é amor, como dois corações Se une a um só coração, a um só coração, a um só coração Música Tentei mais um minuto por alguém em seu lugar Você matou demais, você me fez sonhar Tentei em outras bocas o sabor do beijo seu Em outros braços consegui, enquanto o nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, pra mim ficou só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos que está tudo bem Mas se alguma vez ouvi seu coração pedindo pra voltar Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor voltei pra ficar E até você que não me liga pra dizer ao menos que está tudo bem Mas se alguma vez ouvi seu coração pedindo pra voltar Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor voltei pra ficar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, pra mim ficou só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos que está tudo bem Mas se alguma vez ouvi seu coração pedindo pra voltar Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos que está tudo bem Mas se alguma vez ouvi seu coração pedindo pra voltar Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos que está tudo bem Mas se alguma vez ouvi seu coração pedindo pra voltar Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Porque muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor voltei pra ficar Amor voltei pra ficar Amor voltei pra ficar Música Música Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair no meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Quando eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do seu olhar O peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na pedraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Olha no meu coração A chuva bate na pedraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Olha no meu coração E eu sozinho sem ela Tão triste e tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do seu olhar O peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na pedraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Olha no meu coração Olha no meu coração A chuva bate na pedraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Olha no meu coração Chuva de lágrimas Olha no meu coração E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela Eu não sei se tento te esquecer Ou vivo na lembrança Se o amor que está na lembrança Não vou esquecer porque Você marcou demais o que eu tive Foi tão bom te esquecer E não pense que eu te esqueci Pois eu amo demais E agora procuro resposta No fundo do peito Se me aceita de volta Ou me quer Bem longe de você Meu amor não faz assim comigo Pois não vou suportar O amor que eu te dou Sem reserva Não vai me contar Vem, vem pra mim Pois meu corpo reclama Sem o teu calor Pois não vou aguentar Muito tempo no peito essa dor Quero de novo Seu beijo gostoso Seu beijo molhado Esqueça o que eu fiz Venha logo ficar do meu lado Vem, vem pra mim Pois meu corpo reclama Sem o teu calor Pois não vou aguentar Muito tempo no peito essa dor Quero de novo Seu beijo gostoso Seu beijo molhado Esqueça o que eu fiz Venha logo ficar do meu lado Estude o planeta mesmo Estude o planeta mesmo E agora procuro resposta no fundo do peito Se me aceita de volta ou me quer Bem longe de você Meu amor Meu amor Não faz assim comigo Pois não vou suportar O amor que eu te dou Sem reserva Não vai me contar Vem, vem pra mim Pois meu corpo reclama Tem o teu calor Pois não vou aguentar Pois não vou aguentar Muito tempo no peito assado Quero de novo Seu beijo gostoso Seu beijo molhado Esqueça o que eu fiz Esqueça o que eu fiz Venha logo ficar do meu lado Esqueça o que eu fiz Esqueça o que eu fiz Venha logo ficar do meu lado Esqueça o que eu fiz Venha logo ficar do meu lado Ei, paixão Ei, paixão Você mexe tanto comigo O meu coração em perigo Não sei até quando Vou aguentar Qualquer dia eu pego a cabeça Junto a porta, viro essa mesa Só pra ver de perto Não te vai dar Sou capaz de qualquer besteira Por você, mulher brasileira Eu já pedi tudo pra te ganhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deixa eu te amar Essa canção é pedida mais uma vez A galera pediu e mais uma vez Tô gravando essa canção Pra galera linda, maravilhosa De Néus, Bahia E o meu Brasil Quando no andar você dança É meu coração que balança Junto com teu corpo vai meu olhar Em qualquer lugar que eu te vejo Arrastando tantos desejos O ciúme vem pra me machucar Qualquer dia eu perco a cabeça Junto a porta, viro essa mesa Só pra ver de perto no que vai dar Sou capaz de qualquer besteira Por você, mulher brasileira Eu já fiz de tudo pra te amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música